Cai o número de casos de dengue no Brasil. Veja também, mais de 200 mil pessoas já conquistaram vaga no mercado de trabalho nos últimos cinco meses com o portal Mais Emprego. E ainda nesta edição. Presidenta Dilma Rousseff está no México, onde fechou acordos para aumentar o comércio com o país. No próximo ano, Enem passa a ser condição para se candidatar ao Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir do ano que vem, o Enem passa a ser obrigatório para os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. A mudança na regra foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação. Antes, professores de escolas públicas e alunos formados até 2010 não precisavam do exame para acessar o financiamento. Agora, a realização da prova é obrigatória para todos os interessados. A regra entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. No início deste ano, o acesso ao Fies já havia sofrido modificação. Apenas alunos que tenham tido no mínimo 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação, podem se candidatar ao crédito estudantil. Os estudantes também não podem contar com o Fies se estiverem matriculados em dois cursos de faculdades diferentes e forem beneficiados pelo ProUni em um curso e pelo próprio Fies no outro curso. O Fundo de Financiamento Estudantil só serve para uso exclusivo ou como complemento de uma bolsa parcial do ProUni em um mesmo curso de uma mesma instituição de ensino. O Fies é um programa para financiar as mensalidades de cursos superiores que não são de graça. Só no primeiro semestre deste ano, 252 mil novos contratos foram realizados pelo Fies. O gasto do governo com esses contratos em 2015 deve ser de R$ 2,5 bilhões. E atenção! O prazo para que estudantes renovem os contratos do Fies termina na sexta-feira, dia 29. Mais informações na internet. Esta é a última semana para preencher o formulário do Censo da Educação Superior 2014. Institutos federais, centros de educação tecnológica, faculdades públicas, privadas e especiais devem encaminhar as respostas pela internet até a próxima sexta-feira, dia 29 de maio. O Censo reúne informações sobre cursos de graduação, como as vagas ofertadas e ajuda no cálculo do orçamento da instituição de ensino. Mais informações no site que aparece na sua tela. As inscrições para a 37ª Olimpíada Brasileira de Matemática terminam no próximo domingo, dia 31. Para concorrer, os estudantes devem estar entre o sexto ano do ensino fundamental e a graduação. As inscrições gratuitas devem ser realizadas pelas instituições interessadas na página da competição. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, agora vai financiar projetos de infraestrutura do BNDES. Vamos saber os detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Isabela, uma boa noite para você. Olá, Aline. Boa noite para você também. Boa noite a todos. A decisão foi tomada esta tarde pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os membros do Conselho autorizaram um empréstimo de até 10 bilhões de reais para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O Comitê de Investimento do FGTS ainda vai definir quais os projetos devem receber os recursos. E a ideia é que sejam projetos na área de infraestrutura. A expectativa de retorno deste empréstimo é de 7% ao ano. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, destacou os benefícios da medida para o FGTS e para as obras do país. É importante porque nós estamos investindo o dinheiro dos trabalhadores em projetos até mais rentáveis. Garantia total desses investimentos, porque é contra a BNDES, Tesouro Nacional. E isso faz com que nós ampliamos e também o FGTS contribua para aumentar os investimentos em infraestrutura. E o Conselho, Aline, também aprovou um aumento de recursos para o programa ProCotista, destinado a financiar imóveis de trabalhadores com conta no FGTS. Este aumento vai ser de... o aumento vai passar de 800 milhões de reais para 5 bilhões de reais este ano para o programa. Ou seja, o programa vai ter 5 bilhões de reais este ano, isso para financiar imóveis no valor de até 400 mil reais. A medida é para beneficiar mais trabalhadores, já que mais pessoas vão ter acesso ao programa com esse aumento de recursos. Aline. Tá certo, Isabela Azevedo. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Mais de 200 mil pessoas já conquistaram uma vaga no mercado de trabalho nos últimos 5 meses com o portal Mais Emprego. Desde janeiro, 700 mil oportunidades para trabalhar com carteira assinada foram disponibilizadas no portal. Além de intermediar a mão de obra, a ferramenta mostra que há emprego em todos os estados para diferentes níveis de qualificação. O número de casos de dengue no Brasil caiu 27% de março para abril deste ano. De acordo com o Ministério da Saúde, a tendência é que a redução continue com a chegada do inverno. O boletim da dengue, divulgado hoje, mostra ainda que as maiores reduções foram nos estados do Amapá, São Paulo e Maranhão. Até o dia 9 de maio, foram registrados em todo o país quase 850 mil casos da doença. Para intensificar as medidas de prevenção à dengue, o Ministério da Saúde repassou em janeiro um recurso adicional de 150 milhões de reais a todos os estados e também para todos os municípios brasileiros. Representantes de municípios de todo o país estão reunidos aqui em Brasília na 18ª Marcha dos Prefeitos. O encontro, realizado todos os anos, já resultou em conquistas para os municípios, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Saneamento e Mobilidade Urbana e também a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Cerca de 6 mil pessoas, entre prefeitos e gestores municipais de todo o país, participam da 18ª Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. Nos últimos anos, o encontro, que dialoga com o governo federal, resultou em novas políticas públicas voltadas para as cidades. Entre as conquistas estão a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, acredita que é possível melhorar as condições financeiras das cidades e destaca outros ganhos ao longo das edições da marcha. De dinheiro, 350 bilhões de reais. 1% mais 1% do Fundo de Participação, no Salário e Educação, na Iluminação Pública, no Fundo de Estabilização Fiscal, que retirava 10% da receita da União para poder esse fundo, que agora é o Fundo Social de Emergência, e isentava os funcionários da União de pagar imposto de renda, portanto, está aí afora. E aí nós perdemos 10% do FPM e a gente conseguiu restabelecer. Para o prefeito de Colniza, no Mato Grosso, um dos principais desafios deste encontro é debater a situação dos municípios diante das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo. É muito importante para que saia daqui desta marcha realmente acordos com o governo federal, com o Congresso Nacional, para que possa ajudar os municípios. Durante a abertura do evento, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, se comprometeu a levar todas as reivindicações dos prefeitos ao conhecimento da Presidência da República. E como solução para os problemas enfrentados pelos municípios, o ministro defendeu o engajamento dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, na construção de um novo Pacto Federativo no país. É importantíssimo que os entes da federação, estados, união e municípios, se entendam para que nós possamos ter uma estabilidade nas relações entre esses entes e mais do que isso, no caso dos municípios, para que eles possam efetivamente ter a sua autonomia financeira. A Controladoria Geral da União fiscalizou no segundo semestre de 2014 11 municípios do país com população acima de 100 mil habitantes. Investimentos de mais de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões foram monitorados em programas e ações do governo. A ação complementa o trabalho da CGU, que já atua nos pequenos municípios. A ideia é contribuir para o funcionamento e também para a gestão dos serviços públicos. As principais irregularidades encontradas foram superfaturamento, abandono de obras e ausência de merenda escolar. Os relatórios foram encaminhados aos ministérios responsáveis para devidas providências. Famílias assentadas podem renegociar até 80% das dívidas nas linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Essas famílias têm até o dia 30 de junho para procurar uma agência do Banco do Brasil, Banco da Amazônia ou Banco do Nordeste. Mais informações no site que aparece no vídeo. Agora você vai acompanhar o trabalho da assistente social Francisca do Nascimento. Ela faz parte de um grupo formado por 500 mil funcionários estaduais e municipais que acompanham as famílias inscritas em programas sociais do governo e também aquelas que querem receber os benefícios. A rotina de Francisca do Nascimento, assistente social, começa cedo. Todos os dias pela manhã, ela sai da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em Céu Azul, em Goiás, a 40 quilômetros de Brasília, para percorrer o local e visitar a casa de quem recebe ou pode vir a receber o Bolsa Família. A primeira visita é na casa da dona Maria. A assistente social está aqui para atender um chamado da própria Maria. Ela é beneficiária do Bolsa Família há nove anos, mas agora solicitou o desligamento do programa. Isso porque ela melhorou de vida e agora está se tornando uma microempresária. Na parte da frente de sua casa, ela montou uma pequena loja para vender móveis. São muito educadas, sabem conversar, sabem explicar direitinho o que a gente deve fazer e eu gostei do atendimento delas. Aqui ela encontrou quem estava procurando. Nesse caso, a visita é para saber se realmente a solicitação de adesão ao Bolsa Família é necessária. Por que a senhora está precisando de solicitar o benefício do Bolsa? Flávia explica que tem dois filhos para criar e um terceiro está chegando. A renda que tem hoje não é suficiente para cuidar das crianças. Com esse benefício vai me ajudar bastante, porque só o salário com as rendas que eu estou precisando está muito difícil. O trabalho realizado pelos assistentes sociais garante que o programa Bolsa Família atenda quem realmente precisa, como explica o secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. São múltiplas tarefas que são cumpridas pelos funcionários estaduais, pelos funcionários principalmente municipais, no acompanhamento das famílias dos jovens no cumprimento dessas condições de participação no programa Bolsa Família e na administração do programa Bolsa Família. A pobreza entre negros caiu 86% em 11 anos. O dado faz parte do levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O estudo aponta ainda que três entre quatro beneficiários da Bolsa Família são negros. Eles também são um destaque nos programas de inclusão produtiva, como o Pronatec, e fomentam as atividades produtivas rurais. O estudo teve como base a metodologia do Banco Mundial, que considera várias dimensões à pobreza além da renda. E amanhã o programa Bom Dia Ministro recebe o ministro das cidades, Gilberto Kassabi. Ele vai falar sobre a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que vai atender mais 12 milhões de pessoas. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 horas da manhã pela TV NBR e também via satélite pelo canal da Voz do Brasil. Ampliar a relação comercial com o México. Esse foi o principal objetivo da primeira visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff ao país. Para fortalecer os negócios, vários acordos foram assinados. Entre eles, um que cria regras para dar mais segurança aos empresários brasileiros e mexicanos na hora de investir. O primeiro compromisso público da presidenta Dilma Rousseff na capital mexicana foi no Parque de Chapultepec, onde ela fez uma homenagem no altar da pátria. A presidenta depositou flores no monumento, construído há 63 anos, em homenagem a cadetes jovens do exército mexicano, que em 1847 morreram em batalha contra o exército norte-americano. Os hinos mexicano e brasileiro tocaram. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida no Palácio Nacional, sede oficial do governo mexicano, pelo presidente Henrique Penha Neto. Representantes dos dois países assinaram vários acordos. Entre eles, um que facilita os serviços aéreos entre México e Brasil. E outro que define regras para dar mais segurança aos empresários na hora de fazer investimentos. E cria mecanismos para solucionar conflitos comerciais entre os dois países. Este documento é o primeiro do tipo que o Brasil assina com o país da América Latina. Demos esse passo porque acreditamos que temos com o México uma parceria das mais importantes em termos de investimentos e negócios. Os números, aliás, falam por si. Nos últimos anos, o Brasil tornou-se o segundo destino dos investimentos mexicanos no mundo, com o estoque expressivo de mais de 22 bilhões de dólares. O México tem a segunda maior população da América Latina e também o segundo maior produto interno bruto da região, atrás apenas do Brasil. O comércio entre os dois países dobrou nos últimos 10 anos e alcançou em 2014 9 bilhões de dólares. Em 2014, o México comprou do Brasil o equivalente a 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Os produtos mais vendidos aos mexicanos são motores, máquinas e aparelhos de terraplanagem. Já o Brasil comprou do México, no ano passado, 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Os produtos mais comprados são peças para veículos e automóveis. Atualmente, o México ocupa a 11ª posição no ranking de países que compram produtos brasileiros e fica em oitavo lugar entre os que vendem para o Brasil. A nossa corrente de comércio é formada por produtos manufaturados, o que garante maior renda e maior geração de emprego para os nossos povos. Mas nós temos também oportunidades para avançar muito mais, avançar mais, tanto nas nossas relações comerciais, como nos investimentos recíprocos que podemos receber uns dos outros. Os nossos números estão aquém do nosso potencial, do tamanho da nossa economia e da força dos nossos povos. E daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff participa também na cidade do México do encerramento de encontro entre empresários brasileiros e mexicanos. Ao vivo pela internet, a repórter Luana Karen tem as informações. Luana, uma boa noite para você. Qual é o objetivo desse encontro? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Foi uma oportunidade para empresários dos dois países fazerem negócios. Do lado brasileiro, estão presentes cerca de 60 empresários. Já do lado mexicano, há aqui algo em torno de 200 empreendedores. Pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, com associações que representam setores da indústria, da agricultura e de serviços, mostra que 87% dos empresários defendem a ampliação do acordo comercial com o México. O país mexicano aparece em terceiro lugar entre os países e blocos que deveriam ter prioridade na agenda de negociações comerciais do Brasil, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos. Luana Karen, com informações ao vivo pela internet direto do México. Luana, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você e um bom trabalho. E hoje o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com líderes governistas do Congresso. O encontro foi para acertar os detalhes sobre a votação no Senado que está acontecendo neste momento, da medida provisória que trata sobre mudanças no acesso a benefícios como o seguro-desemprego e o abono salarial. Eu acho que nós teremos votos suficientes para promover e aprovar o ajuste fiscal, como tenho dito, sempre com vistas a termos uma economia muito saudável. É importante para o governo, o governo está empenhado nisso e certamente seguramente o Senado também se empenhará. É claro que haverá discussão, o que também é muito saudável, porque é evidente que a decisão não é apenas o Executivo. O Executivo manda o projeto, mas a decisão final é do Congresso, haverá discussão e a discussão será sempre enriquecedora e vai, certo e seguramente também, melhorar o projeto. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Interpol, prendeu na manhã de hoje, em Recife, Pernambuco, Pasquale Scott. O cidadão italiano foi condenado à prisão perpétua por 26 assassinatos. A prisão de Pasquale Scott, de 56 anos, foi realizada em conjunto pela Polícia Federal e a Interpol, em Pernambuco, às 7 horas da manhã. O italiano entrou irregularmente no Brasil em 1986 e passou por diversos estados até fixar residência em Recife. A prisão dele foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Interpol no Brasil. Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu ao STF a transferência do preso para uma penitenciária federal de segurança máxima. Nós chegamos à identificação, então, de um grupo que se encontrava em Pernambuco, em Recife, e após alguns desdobramentos, nós chegamos à identificação de Pasquale Scott, que utilizava, assim no Brasil, a identidade de Francisco de Castro. O Pasquale integrava e era um dos líderes da perigosa máfia da Camorra Napolitana. Ele é acusado e foi condenado por mais de 25 homicídios na Itália. Ele era responsável pelo braço armado da máfia napolitana. O governo da Itália tem 90 dias para pedir ao Supremo Tribunal Federal no Brasil a extradição de Pasquale Scott, condenado naquele país à prisão perpétua. O prazo começa a contar a partir da comunicação oficial feita à Itália sobre a prisão do criminoso. Desde o início do ano, um acordo internacional firmado pela Polícia Federal e a Interpol já resultou na prisão de 15 estrangeiros foragidos no Brasil. E uma cooperação firmada especificamente com a Itália já resultou em extradições de criminosos entre os dois países. Esse grupo é responsável pela localização de fugitivos de interesse da Justiça brasileira que se encontrem eventualmente no exterior. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Do donkey. Beijão. Tchau. Tchau.